Centro-Oeste Farm News no IFC 2022. Aqui nos visitando no nosso estúdio Standard, aqui no Centro de Convenções, nós temos a presença do pesquisador em economia arquícola, Manuel Pedrosa, que é da Embrapa Pesca e Arquicultura, lá da nossa querida Palmas, no Tocantins. Nós temos aqui como convidado entrevistador, um comunicador e vendedor de peixe, o Cacá Ambrósio, cuja entrevista você ainda vai ver nesse canal. Manuel Pedrosa, o mercado, a arquicultura brasileira está crescendo muito, vive um momento muito bom. E perspectiva de mercado nacional e principalmente internacional? É, a produção da agricultura vem crescendo nos últimos anos, a um ritmo médio entre 5% a 10% ao ano. Mas existem vários desafios, tanto para o mercado interno como para o externo. Com a pandemia e a crise econômica, houve uma estabilização da demanda de pescado no Brasil, muito ligada à queda da renda da população. E isso foi um dos fatores que estimulou a exportação nos últimos dois anos, o aumento da exportação. Então, tanto o mercado interno como o externo, eles estão muito interligados um ao outro. A exportação ainda representa muito pouco, a gente só exporta 1% da produção da piscicultura. Então, o mercado interno é o que sustenta hoje a piscicultura. Mas a gente tem percebido um crescimento das exportações que, a meu ver, é sustentável. Deve continuar nos próximos anos aí. Doutor Manuel, sem sombra de dúvida, uma ilustre personalidade dentro do cenário da pesquisa, dentro do cenário da tecnologia para o desenvolvimento da piscicultura e também da pesca, e fazendo parte do time da Embrapa Pesca e Aquicultura, que, sem sombra de lumba, Embrapa, mundo inteiro reconhecendo como uma instituição de altíssima competência e responsabilidade. Você me levantou dois ganchos aqui que cabem dois questionamentos. O primeiro, quando você fala em desafio. Nós sabemos hoje que a tecnologia já está encampada, A tecnologia é fundamental em todos os setores da economia do mundo. A tecnologia aplicada ao setor da aquicultura e pesca no Brasil, ela vem muito bem obrigada. Nós temos aí alguns piscicultores, especialmente se tratando da piscicultura, com uma aplicação de tecnologia muito avançada. No entanto, dentro da área da comercialização, ainda se anda engatinhando um bocado. E com isso, há uma certa deficiência ou uma defasagem dos dados para que a Embrapa e o Ministério da Agricultura e as instituições governamentais possam traçar as suas políticas públicas, as suas políticas de tecnologia para amparo a esse setor. Qual a solução que vocês encontram ou vislumbram para um futuro o mais próximo possível para que haja a aplicação da tecnologia na comercialização e que essa tecnologia possa gerar os dados para que vocês possam desenvolver essas políticas. E aí, do outro lado, falando em exportação, você falou que a gente exporta muito pouco ainda. Mas hoje somos o quarto maior produtor de tilápia do mundo e o nosso principal consumidor no exterior são os Estados Unidos da América, lá onde nós vendemos uma quantidade absurda de tilápia. Esses dois pontos aí eu vejo como muito importante você ir lá, cientista da Embrapa, para nos dar esse esclarecimento aqui para o público. Ok, Cacá. Com relação a dados, eu acho que hoje a principal lacuna de dado para o pescado é relacionada à pesca, à pesca extrativa. A gente está, eu acredito, há quase 10 anos sem nenhum dado de produção da pesca. Então, inclusive o Brasil é um dos poucos países no mundo que hoje a gente não sabe quanto a pesca produz. Isso é muito ruim, porque é difícil a gente calcular consumo, orientar a política pública se você não tem esse dado. Então, eu vejo como realmente um problema, um gargalo estrutural que tem que ser resolvido o mais rápido possível. A gente voltar a ter estatística pesqueira. O da Aquicultura e o IBGE fazem isso muito bem. A PESBR também gera dados de produção. Então, acredito que atende essa demanda com informação. Mas a pesca realmente é um problema. A falta de dados da pesca. E com relação à exportação, a gente tem bastante informação. As plataformas do Brasil para dados de comércio exterior são muito boas, o Comextat, mas existem ainda lacunas. Vou dar um exemplo. A gente não consegue saber exatamente hoje quanto de camarão de cultivo é exportado e quanto de camarão da pesca. Porque não existem códigos de comércio exterior específicos para ele aqui no Brasil. Então, existem ainda algumas demandas. Mas eu acredito que está evoluindo bastante. Inclusive, a gente, por meio da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, a gente já fez uma demanda para que haja um código para o camarão de cultivo. Então, e a Embrapa tem feito também, tem tentado dar um suporte gerando dados de exportação da piscicultura. É uma parceria com a PESBR. A cada três meses, a gente lança um boletim, onde a gente faz algumas leituras para onde está exportando, quais produtos, quais estados, os preços dos produtos. E a gente pensa em avançar um pouco mais também nessa base de dados, para poder oferecer outras informações para os produtores, mas voltado para o mercado externo. Então, por exemplo, fornecer para a cadeia informações sobre os competidores do Brasil. Quem são os outros países que estão vendendo tilápia para os Estados Unidos? Por qual preço? Quais volumes? Provavelmente é a informação que a gente vai passar a oferecer também, para que o exportador tenha mais um conjunto de informação para orientar a sua decisão. Manuel, a tilápia vem se destacando nas importações, é crescente as exportações da tilápia no Brasil, mas nós temos outras potencialidades, que são nossos peixes nativos, produzidos principalmente na região norte e nordeste do Brasil. O que falta para ela entrar, esses peixes nativos entrarem nesse vácuo da tilápia, além de tecnologia? O que está faltando? Tambaqui, por exemplo, um peixe saboroso, só 1% da produção é exportada. O que é que está faltando, além de tecnologia? Olha, para te responder isso, Antônio, eu te falo que vai envolver a questão de organização da cadeia. A gente acabou de terminar uma pesquisa com os exportadores de tilápia, feita em parceria com o Peixe BR, e hoje praticamente quase todas as empresas que exportam tilápia ou são verticalizadas, realizam todas as etapas de produção, engorda e abate, ou são integradas, como é o caso das cooperativas aqui do Oeste do Paraná. Por que eu estou falando isso? Porque a gente exporta muita tilápia, mas a cadeia da tilápia já tem essa estrutura. E a de nativos, não. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a cadeia do tambaqui tem que começar a se estruturar tal como o Tarantilápia, em modelos de integração, para que eles ganhem volume, ganhem qualidade, e passem também a atender algumas demandas do comércio internacional, como, por exemplo, certificação. Todas as empresas que exportam para os Estados Unidos hoje têm certificação internacional. BAP, ASC, ou certificações étnicas, como o halal, o coxa, para o mercado judeu. Então, ter volume, ter certificação de qualidade é primordial para atender o mercado internacional. E o peixe de cultivo, ele tem um diferencial. Os produtos são muito bons. Os produtos de tambaqui também, por exemplo, as costelinhas, os filés, são excelentes. Alguns importadores já conhecem esse produto, vêem o potencial dele. Então, eu acho que é mais uma questão de estruturar essa base da cadeia produtiva. Morel, mais uma pergunta que eu quero encerrar? Eu tenho. Aproveitando, você falou da Câmara Setorial, MAPA, e aí trouxe agora a questão das certificações internacionais. Mas vamos vir para dentro do nosso país as certificações nacionais. Essas certificações, elas estão, talvez ainda não tão bem encaixadas com o setor no seu todo. Por quê? O pequeno produtor, para ele conseguir certificar alguma coisa, até para fazer o cadastro do produtor rural, tem um monte de implicações. Como é que está o estudo, as proposições da Embrapa, na qualidade de ser um órgão que define políticas públicas, que pensa nas estratégias, pensa com juízo total para fazer o bem. O que vocês estão propondo para que aí o MAPA, através de toda a máquina governamental, possa adequar aos tamanhos dos produtores, ao tamanho das indústrias, as certificações adequadas com menos burocracia? É, a Embrapa, ela faz parte... Espero não ter te colocado numa sinuca de bico, mas essa pergunta, ela corre aqui pela feira, pelo International Fish Congress total. É, não, mas a tua preocupação, ela é legítima, né? Assim, a gente fala muito do crescimento da exportação, mas a gente tem que ter um olhar para o pequeno produtor, que normalmente não está dentro dessa dinâmica da exportação. Com exceção dos cooperados aqui, das cooperativas do Paraná, que são pequenos e indiretamente estão exportando também. Mas a maioria dos produtores pequenos não estão nessa dinâmica, vendem no mercado local. Para eles, realmente, a certificação ainda não é uma realidade, porque não existe a demanda no mercado interno para a certificação. Mesmo para a exportação, é específico de alguns mercados. Para os Estados Unidos, demanda muito certificação. Outros mercados, não. Mas, voltando ao pequeno, o papel da Embrapa é gerar pesquisa, né? E desenvolvimento. Então, a gente tenta apoiar algumas políticas públicas voltadas para o pequeno. Por meio da Câmara Setorial do Mapa, da Câmara da CNA também, que ela também tem uma instância voltada para isso, e da própria PSPR. Então, existem várias iniciativas. Vou dar um exemplo. O CIT Aquicultura, que é o Sistema de Inteligência Territorial, ele tem um trabalho de mapear toda a cadeia da cultura no Brasil, seja pequeno ou grande produtor. A partir do momento que ele gera um mapeamento dos produtores, por exemplo, do estado de Rondônia, como vem sendo feito, aquilo vai orientar a política pública, vai mostrar quem são os produtores, onde é que eles estão. Então, nesse sentido, a gente tem dado esse apoio. Uma outra plataforma que a gente tem é o Centro de Inteligência da Cultura, que tem várias informações que podem auxiliar também o pequeno. Dados de produção, cotação de peixe, cotação de alevinos. Então, o produtor consegue ter uma ideia de qual o preço daquele insumo que ele vai usar. Então, nesse sentido, que a Embrapa tem apoiado, por meio de iniciativas com outras instituições e também dos próprios projetos. E também lembrando que muitas tecnologias que a Embrapa gera servem para o pequeno ou para o grande, são transversais. Amanhã, uma colega da Embrapa vai lançar o serviço de genotupagem para identificar o sexo de peixes nativos. Isso aí pode servir para qualquer produtor de peixe nativo, independente do porte dele. O Tamba Plus, a outra tecnologia da Embrapa para evitar a endogamia, que é o cruzamento entre peixes parentes, que geram filhos com problemas de crescimento. Também é uma tecnologia que pode ser aplicada para qualquer um, acessível, não é muito cara. Então, também nesse sentido, a gente tem apoiado. Manuel, Xavier Pedrosa, nosso muito obrigado por essa entrevista, essa visita ao nosso estande. Muito obrigado. Sucesso sempre na sua carreira. Kaká, meu amigo, muito obrigado. Estou sempre às ordens. Parabéns, Manuel. Esse trabalho da Embrapa orgulha o brasileiro. Eu que agradeço. Orgulha o brasileiro. Muito obrigado. Estamos aí apoiando a do peixe. Muito obrigado. É isso aí.